De novo ele Alô DJXLB O Eno de Titãs Goku vs Vegeta É o início, mas eu já perdi minha paciência Eu estou cansado com tamanha insolência Viver um emo, agora em você vou dar um fim Vou mostrar que esses fracos não se igualam a mim Kakaroto, você é nascido na plebe Sou um Saiyatim puro, não me misturo com pérmica Sou laço de amizade, acha que entende o amor Sentimentos são a praqueza do lado perdedor O verdadeiro Saiyatim chega trazendo o terror A prova disso foi quando você matou o seu avô Contra mim, Kakaroto, vou te mostrar o inferno Vou pisar na sua cara e te chamar de inseto Não me chama de Kakaroto, o meu nome é Goku Que hoje fomos descobrir se o seu sangue é azul Você me chama de um fraco, quis falar do meu avô Em uma lista de todos que você não derrotou Viveu seu ódio defesa por destruir nosso planeta Mas a grande verdade o príncipe não aguenta Choro quando perdeu, apanho até não poder mais E me implorou pra fazer o que você não foi capaz Você é uma sombra minha que nunca vai me alcançar A lenda cria e o lixo sempre tenta copiar Não preciso erguer as mãos e peixe por poder Somente o meu é bastante pra acabar com você Vou te aniquilar junto com todos os terrários E esse planeta que você ama vai se tornar poeira no espaço Você vencer os inimigos não são atos de heroísmo São apenas uma prova desse seu protagonismo Treinando constantemente eu não me contendo com o povo E eu já perdi as contas e quantas vezes você foi morto Meu orgulho é minha força, com ela eu gero caos E eu serei o respeitor que vai trazer seu final Fraco, revoltado, você cresceu como escravo E nem conseguiu impedir seu povo de se aniquilar Contra uma jindu, você fez um sacrifício Achei que fosse matar ele com esse poder ridículo Ao final dessa batalha, um de nós estará morto Já feri o seu orgulho, agora vou ferir seu corpo Essa sua arrogância sempre te fará perder Fico ferme e insolente no duelo, é você Quem venceu, quem serão os próximos Você decidiu nos comentar Duelo de titãs Vou pro verso acreditar Fico ferme e insolente no duelo, é você Fico ferme e insolente no duelo